E aí, bom dia, como é que vocês estão? Bom, começando aqui mais um vídeo do seu diário da oficina, tá? Vamos lá, hoje segunda-feira começando aqui, vou mostrar pra vocês como é que nós estamos, o que nós vamos fazer e, bom, bora lá depois da vinheta. Bom, aqui estamos com a CR-V do seu Nelson, foi feita toda a suspensão dela e tem um barulhinho que voltou, estamos diagnosticando aqui, a gente tá soltando as guiletas pra nós darmos uma volta agora sem a barra estabilizadora traseira atuando, pra ver se o barulho vem daqui, tá? Beleza? Vamos lá, acabou que a gente faz o teste de rodagem, a gente vai acompanhar a gente. O Ignacio tá aqui no New Fiesta, meu dinastro, beleza, fazendo a limpeza anti-TBI, perfeitinho, legal. O que que eu tô fazendo nesse carro aqui tá aqui? É... New Fiesta, limpeza anti-TBI, bicos, limpeza, regulagem de ferro traseiro, reparo, injetor para-brisa, troca com coxinho de câmbio, regulagem de ferro de mão, beleza. Aqui também temos outra CR-V fazendo suspensão também. É... O cliente levou pra montar no amigo, de família, alguma coisa assim, a gente não entendeu direito. E inverteram os coxinhos dos amortecedores, resumindo, estourou todos os coxinhos, rolamento. Ah, vai dar pra aproveitar o amortecedor e mola. É... Aqui, Corsa GLS 1.616 válvulas. O Claudio tá terminando, finalizando. Tinha um probleminha de marcha lenta, pra desmontar novamente aqui a TBI completa, tá vendo? E esse carro, ele tem uns probleminhas bem chatinho de marcha lenta, por causa de junta, ó, tá vendo ali, ó? Tem um furinho ali também, tudo direitinho. Então, o carro desmontou, tá fazendo uma limpeza, tudo direitinho, pra remontar. Vamos ver se aí hoje a gente já monta ele sem acelerada. Porque ele tava ligando muito acelerado, ficando horrível, né? Mas aqui, ó, vocês vão ver aí, acho, no vlog da semana. Já deve ter saído pra vocês, certeza. Ó. Legal, né? Bom, vamos dar uma volta ali com a CR-V, das bieletas, vamos ver se vai parar o barulho, se não, vamos ter que trocar os coxinhos, se não, vamos adicionar o fraseiro. Bora lá. Não sei se vocês conseguem ouvir. Não sei se a GoPro vai conseguir pegar o barulho. Fazer um toc-toc-toc-toc-toc-toc. Deixado. Bom, de qualquer forma, o Henrique soltou ali as bieletas da barra estabilizadora, só pra gente tirar a dúvida, pra ver se não era as buchas da barra, né? Que às vezes mesmo ela fixa com a mão ali, ou uma pequena folga, ela acaba fazendo um barulhinho chato, né? Mas aí é... Continuou o barulho, então... Só nos resta o coxinho do amortecedor mesmo, então vamos lá desmontar. Bom, o Henrique terminou de trocar aqui, ajudei ele a trocar os dois, né? Esse lado aqui também tava quase pra estourar, muito estranho, novo e deu problema, né? É... Trocamos. Primeiro de montar e fazer um teste de rodagem. Vamos lá. Aqui o Inácio tá... Nem sei o que o Inácio tá fazendo aqui, o que vocês fizeram. Ah, foi trocar o coxinho. Só vi porque tá novo aqui, ó. Trocou o coxinho inferior já. E é isso aí. Vamos lá. Olha o freio do New Fiesta. Olha as loninhas tão boas pra caramba, hein, ó. Ela acabou de fazer a limpeza e lubrificação nos pontos, tá? Olha ali. E não é com qualquer graxa, tá, galera? É uma graxa resistente à água e à alta temperatura, porque aqui esquenta. Se for uma graxa qualquer, ela vai derreter, vai escorrer e vai embora, entendeu? E água também, né? Pega chuva, querendo ou não, entre um pouco de água aqui dentro e não pode lavar essa graxa aí, tá? Vai ficar a dica aí. Esfolamento só belezinha. Não tem vazamento nenhum nas coifinhas sequinhas. É isso aí. Bora. CRV já foi. Uma, né? Agora tem outra. Vamos mexer nessa outra aqui agora. É... A Inácio tá terminando de fazer o freio desse daqui, ó. Beleitinho. Perfeitinho. E é isso aí. Vamos lá. Segunda-feira caminhando. Agora é meio-dia. Meio-dia e dez. Aqui, ó. Vamos almoçar. Bom, galera. É... Chegou essa saveira aqui? Chegou não. Na verdade, ela veio sexta pra gente, se eu não me engano. Essa saveira aqui foi uma que nós fizemos a substituição do motor, tá? Porque o motor que ele tinha aqui tava fumando, batendo. E saiu muito mais barato comprar um motor novo na concessionária do que fazer a retífica, tá? No caso desse A111.6. E agora ele deu problema no alternador. Quer ver? Vamos fazer um teste de bateria aqui, ó. Só pra vocês verem. Esse A460, que eu já vi ali. Só pra vocês verem que a bateria é nova. Provavelmente ela vai dar fraca. Exatamente. Porque tá consumindo, né? Agora a gente faz um teste no motor de arranque. Mandar ligar o veículo. Vamos ver se dá pra ter bateria. Ainda tínhamos bateria. Motor de arranque, ok. Agora o nosso maior problema é esse aqui, ó. O alternador. Ó, defeituoso. Ele tá gerando 11.72. Tá? Já tínhamos feito esse diagnóstico. Vamos ver que chegou. Passando isso pro cliente. Ó lá. Inclusive a luz da bateria no painel está acesa. Ó lá. Tá vendo? É... Ele até achou que ela tava na garantia. Por quê? Na ocasião que a gente substituiu o motor. Trocamos o motor de arranque. Que tava com problema. Aí ele achou que era o motor de arranque. Aí nós passamos pra ele. Falou, não. É... Deixa eu voltar aqui. O que é que vai acontecer aqui, mano? Não quer voltar. Ó. Deixa eu pegar a fala e vocês já viram aí. É, nossa, não foi substituído o motor de arranque. Não o alternador. De qualquer forma, vamos tirar esse alternador. E substituir ali, muito provavelmente, o... Regulador de voltagem, né? Vamos tirar ele aqui. Eu vou desmontar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês que ele tá na mão já. Não é tão difícil. Só tirar a bomba da direção hidráulica, a correia, pra abrir um espacinho aqui e tirar. Então, vamos lá. E aqui já estamos com ele desmontado. Ele tem... Essa capinha aqui, não. Só não sei. Essa capinha, tá? E o regulador é esse daqui. São o reguladorzinho que tem uns carbonzinhos, né? Eu já devo ter ouído falar. Esse carro tá largando, tá meio ruim. Então, olha eles lá. No final, tá vendo? Não tem mais nada, tá? Desgaste mesmo. O original do carro ainda, ó. Valeu. Valeu. Aqui tá tudo certinho. Então, a gente faz uma limpeza. O belo da limpeza. Tudo direitinho. Lubrificação. Coloca o novo. Com o carvãozinho agora pra ter contato certo, né? Durou mais que o motor, né? Pra vocês terem ideia. O motor tava batendo já. É isso aí. Esperar chegar a pecinha nova agora. Colocar, remontar, testar e manda embora. Vamos lá. Bom, galera. Chegou. Ó, a pecinha velha. A peça nova. Olha a diferença de carvão, né? Aqui tinha. Aqui não tinha. E aqui tem. Vamos fazer uma limpeza agora. Já entrar com a peça. Montar, testar pra liberar esse carro ainda hoje. Bora lá. Aí, galera. Eu não mostrei montando tudo aqui. Porque eu acho que não tem necessidade, né? Porque tá muito chato. Muito maçante. Bom, agora, o ordenador ok. 13.8 volts, tá? Perfeito. Então tem que ser, né? 13.8 a 14 volts, tá? Vamos fazer um testezinho de rodagem. Agora, ver se não vai dar nenhum probleminha. Não vai cair. Não vai acender a linha da injeção. Ou do alternador novamente, né? Muito legal pro cliente. Mais um resolvido aqui já. É, a minha fiesta. O Nascio já tá terminando. Só tava fazendo trocar o reparo do para-brisa agora. Que não tá funcionando. Eu acho que a bombinha tá entupida. É, chegou um picanto aqui pra gente também. O Henrique tá fazendo um diagnóstico aí. Vendo como é que tá. Vendo o que que tem. Três cilindros, né? Não é três cilindros. Tem de HB20. HB20, né? Boa. E lá também, ó. Chegou pra gente lá um grande Picasso. Na olhada. Nave, hein? O Edson já tá fazendo a checklist de entrada lá. Então vai... Vamos atender esse cliente aí também. Que chegou pra gente ver o problema. E aí no coxinho que caiu. Vamos lá. É isso aí. Aí, ó. Chegou esse Picasso aqui pra gente. Bem bonito. Legal mesmo. É... Mas uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. O esguicho do limpador de parabéns não tá funcionando. Do... Ele faz barulho, mas não joga água. Olha o que nasce que tirou de dentro dele já. Olha isso. Nasce um silicone, né? Será que saiu mais, mano? Vamos testar agora. Pra ver se desobstruiu. Porque ela faz barulho, né? Só que não injeta nada, né? Sim. Estranho. Vamos lá. Vamos tentar. Mas olha pra dentro. Que nojeira. Nossa, marcha lenta aí, hein? Ó. Especialista, hein? É... Não, calma. Não fala isso não. Eu falo isso no vídeo. É, Claudião. Tá ficando top. Muita propaganda não. É, não. Não faz muita propaganda não. Bom. Outro carro aqui agora. Um Astra. Ele chegou pra gente. Se eu não me engano, acho que foi quinta e sexta. Ele tava agendado. Acho que foi dia 18. Tá? Só que deu um probleminha antes. Então, nós aceitamos aqui o nosso cliente, né? Pra ele. A gente faz tudo pra você fazer o melhor e conseguir atendê-lo. Tá com barulho estranho. O que vai desmontar aí? Vou mostrar pra vocês. Bom, dá uma olhada aqui. Já tá quebrada a caixa de ar, né? Pra variar. Isso aqui, a maioria dos GMs tá quebrada a caixa de ar. Cara, é incrível. O pessoal acha que tem um tributo de desmontar ou não sabe desmontar. Olha lá. A maioria tá quebrada, cara. Não é acreditável. O que tu vai ligar agora? Deixa eu tirar esse daqui. Aí. Tem o negócio, né? Bom, tira a correia com acessórios e vamos ver se é estéril ou estéril, né? Parece que ele falou. Deixa eu tirar a correia com acessórios pra ver. Ó, tá vindo? Deixa eu desligar. Aí uma técnica. Tira a correia com acessórios, vai desabilitar todos os acessórios aqui externos, né? Vai ficar só a correia dentada funcionando. Se parar, o problema tá externo. Tá cheio de óleo aí, né? Então. Se continuar... Vai dar... Ah, tá vazando arrefecimento? Tá, tá. Ah, olha. Se continuar, aí vamos desligar. Vou botar a correia dentada pra dar uma olhada. Exato. Aí, galera. Retirada, a correia, acessórios. E o barulho que eu tinha... Tá feio, gente. Desliga lá, né? Tá feio, tá feio. Vamos... Não tem problema. Vai estar anexado aí no vídeo. Dá uma olhada aí. É... Bomba d'água, cara. Bomba d'água deu pau, né? Estranho. É... Foi trocada por nós a bomba d'água tem 11 meses. Estranho, né? De qualquer forma, vamos passar com o cliente tudo direitinho. E... Vamos resolver isso aí. Vamos lá. É... Aqui o C4, ele veio com o coxinho estouradaço. Olha o meu coxinho. Olha aqui. Dá uma olhada. E o rapaz... O dono acabou andando com ele. Consequentemente, a... A mangueira aqui, né? O duto do ar-condicionado acabou roçando e estourando, cara. Olha isso. Ó. Inclusive, ele agora perdeu todo o gás do ar-condicionado. Inclusive, o óleo lubrificante. Já dá quem não sabe. O óleo lubrificante do ar-condicionado é verde, ó. Que ele ajuda no diagnóstico de vazamento. Tá? Bom. O coxinho já foi aprovado. Vamos trocar esse coxinho. Pra levantar esse motor, né? Futuramente, vai ter que mexer agora no ar-condicionado. Olha o problema que pode ocasionar outros, né, cara? Incrível, né? Por causa de um probleminha de um coxinho, usou o ar-condicionado. Complicado. Mas acontece. Vamos lá. Aqui. New Fiesta, se eu não me engano, já está finalizado. Nossa, já finalizou. Tudo direitinho. Os meninos estão sangrando também o freio da Corsa. O GLS já está pronto. Já ligou, inclusive. E está perfeitinho. Vamos lá. Segunda-feira está corrido, hein? Bora. Aqui a nossa segunda-feira está finalizando. New Fiesta está pronto. Amanhã vai fazer teste de rodagem. Tudo direitinho, bonitinho. C4. A troca, já foi trocado o coxinho. O Henrique também foi trocado o óleo e filtro. Está tudo aqui, olha. Coxinho, estradaço, né? Olha isso, cara. Olha isso. Esse aqui rodou até não conseguir mais. A CRV, acho que o orçamento ainda não foi aprovado. Não sei. O picanto foi passado o orçamento para o cliente. Estão guardando a aprovação. Aqui, olha. Vou mostrar um spoilerzinho para vocês. Boa. Está saindo o vídeo completo. O Corsa. Cara. O Corsa está ligado. Vocês acreditam nisso? Olha isso. Olha isso, galera. O Corsa está ligado. Não parece. Não parece. Não é acreditável, né? Estou perfeito esse corcinho. Estou perfeito. A marcha lenta dele é super estável. Olha isso. Amor, olha que ventilador. Cara. Que corcinha perfeita. Amanhã também vou fazer o teste de rodagem. E é isso. Vocês vão ter que fazer alinhamento. Não sei se mexeu em suspensão. Não lembro. Tem que ver se montou bastante coisa. Então é isso aí. Segunda-feira finalizando, hein? Esse vídeo vai para vocês segunda-feira mesmo. É. Boa. Bom. Desculpa o meu cabelo. Finalizando mais um dia. Na oficina. E aí? Gostou desse tipo de conteúdo? Rápido assim? Do dia a dia? Deixa aí nos comentários. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. Tchau.